Olá pessoal e o calendário da segunda e da terceira parcela do auxílio emergencial que estava previsto para acontecer nessa semana mudou completamente pessoal então eu tenho algumas informações bastante urgentes para passar para vocês nesse vídeo mas eu peço que você ainda que não foi inscrito aqui no nosso canal clica no botãozinho vermelho e já se inscreve para não perder mais nenhuma novidade que postamos aqui sobre o auxílio emergencial e bom vamos lá a expectativa era muito grande que o calendário fosse divulgado nessa semana muitas pessoas aí já estavam divulgando inclusive o presidente da república junto com o ministro da cidadania Onyck Lonezoli iria divulgar na segunda-feira mas aconteceu aí que não foi divulgado estava estendendo para ser quarta-feira também não foi divulgado ontem quinta-feira também não foi divulgado e a expectativa pessoal é que vai ser divulgado na segunda-feira parcela da semana que vem infelizmente está uma indignação aí de todos nós por causa desse é dessa novela que não tem o seu fim aí definitivo é muitas pessoas estão esperando por mais de um mês para receber aí a terceira parcela que coisa que é a segunda parcela foi um pouco rápida eu acredito que foi rápida a segunda parcela eu não sei você mas essa última parcela aí que está realmente decretada já há muito tempo está demorando bastante e pelo motivo da quarta e da quinta parcela pessoal foi confirmada e ainda não tem data prevista também mas vamos lá eu vou ler algumas informações bastante importantes aqui para vocês e eu vou destacar alguns pontos a mais aí tá bom vamos lá calendário da terceira parcela do auxílio emergencial sai na próxima semana lembrando pessoal é o governo divulgou aí onyx lorenzoni divulgou aí que a terceira parcela vai sair junto com a segunda quem recebeu no finalzinho de maio lembra aquela primeira parcela quem recebeu está nesse grupo aí e no mesmo dia que for divulgada a terceira parcela vai ser divulgado também a segunda isso é muito importante tá bom caso você tinha alguma dúvida em relação a isso é essa deve ser a última parcela com valor de 600 reais o presidente é descartou mas voltou atrás e sim vai ter a quarta e a quinta parcela do auxílio emergencial tava falando aí em vetar o pagamento da quarta e da quinta mas não foi isso que aconteceu agora pessoal está realmente definido que vai ter a quarta e a quinta parcela com valor de 400 reais esse é o valor que está ultimamente beleza é sendo mais comentado sendo mais falado até mesmo é o presidente já confirmou isso e realmente pessoal vamos esperar para ver o que vai acontecer na próxima semana deve ser divulgado o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial a possibilidade foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro em sua live nas suas redes sociais o presidente também disse que está em discussão para que o pagamento da quarta e da quinta parcela seja de um valor pelo menos de 600 ou até mesmo 400 reais disse aí que essa quarta e a quinta parcela será bem mais rápida do que a terceira parcela vai ser aí em poucos dias não vai ser meses como está acontecendo todo mês sai uma parcela inclusive essa terceira está demorando bastante mas ele falou que a quarta e a quinta parcela vai ser bem mais rápido vai ser paga bem mais rápida e os calendários vão ser muito mais ágeis porque como já foi oficializado a terceira parcela vai ser com um calendário com três calendários pessoal o do bolsa família que já está sendo pago o calendário normal para todos nós temos o aplicativo caixa tem e terceiro para saques e transferências vai ser desse jeito a terceira parcela eu acredito que a quarta e a quinta vai ser bem mais rápida aí tá bom então pessoal é isso essas foram as novidades de hoje espero que você tenha gostado até uma próxima falou aqui é o canal CH tá